Calma, Bacurã! Barracuio VIP orgulhosamente apresenta a gravação do DVD do Neninho Oveia, DVD Prime. E eu digo mais ou menos assim, galera... TACO PÁ, Neninho Oveia! Ao vivo! Radisson! Agora é pra valer! Técnico, veia! É vivo, é vivo! A lesta de a roça! E aí, galera! A paz chegou! Sempre eu falo assim no show, ela não larga eu, nem eu... Ela não larga eu, e eu não largo ela... Ela não larga eu, e eu não largo ela... E quando chega lá em casa... Eu vou fazer amor com ela... Ela não larga eu, e eu não largo ela... Ela não larga eu, e eu não largo ela... Ela não larga eu, e eu não largo ela... E quando chega lá em casa... Eu vou fazer amor com ela... Eu vou fazer amor com ela... Na boca da minha mulher... Sei que eu não larga eu, e eu não largo ela... Sei que eu não falo nada... Sei que eu não falo nada... E hoje, na roça, vem eu... E eu não largo ela... E eu não largo ela... E quando chega lá em casa... Eu vou fazer amor com ela... E quando chega lá em casa... Eu vou fazer amor com ela... Eu vou fazer amor com ela... Vamos lá! Pra meu parceiro Marrinho... Para o Sejão... Alô, Tiago Rocha... É raparino... Hey! Ah! Da Copal, das Dino Fe... Acabou nada... Te dono! Ela não larga eu, e eu não largo ela... Ela não larga eu, e eu não largo ela... Ela não larga eu, e eu não largo ela... E quando chega lá em casa... Eu vou fazer amor com ela... E quando chega lá em casa... Eu vou fazer amor com ela... Ela não marca eu e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, e que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego o caminho dela E chamo de beijinho porque ela vem me abraçar Ela não marca eu e eu não largo ela Ela não marca eu e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Calvão Neto Acolpão, Né di Oveia Dá levar de som Balocino Mutier Régis Cedês e Régis Raparino O espiácio do véi quebrou E aqui que eu venha, tá bom, perto E vai, gente Ai, ai, ai Bora, minha vaqueramba Essa aí é a barote, Mendes O espiácio do véi quebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão Com uma nauvinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer O espiácio do véi que sou inubisir Olha o velhinho no meio do salão Com uma nauvinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhaço do véi começou e desci Espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Chama! Quebrou Minha vereadora pós É moró Companhia do Diz, e na casa diz Arraso Lave, do Bojão, Arraso Lave Os piastos vêm, quebram os piastos vêm 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 Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O piastos vêm começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O piastos vêm começou a endurecer O piastos vêm Quebram os piastos vêm Quebrou o espinhato, velho Para o Marinho de Cascavel, do Rusco Meu amigo Sejão, meu amigo Roberto Montes Moral e meu parceiro Chicão E meu figurante maravilhoso Vai ver mais um Ah, cobaldo é de noveia Ah, seu milto, eu não te quis Só vai bebendo Ah, bebê alto Vai, bebê, ó Vai, bebê, ó Você me chama pra voltar, mandou tudo e agora eu te pegue Oh, oh, oh Vai, bebê, ó Vai, bebê, ó Você me chama pra voltar, mandou tudo e agora eu te pegue Oh, oh, oh Você me chama pra voltar, mandou tudo e agora eu te pegue Oh, oh, oh Vai, bebê, ó Você me chama pra voltar, mandou tudo e agora eu te pegue Oh, oh, oh Vai, bebê, ó Vai, bebê, ó Você me chama pra voltar, mandou tudo e agora eu te pegue Oh, oh, oh Chico, cobra d'água Boca, meu filho Vai, bebê, ó É VR, iluminação Bora, Valdeci Vai, bebê, ó Vai, bebê, ó Vai, bebê, ó Você me chama pra voltar, mandou tudo e agora eu te pegue Oh, oh, oh Vai, bebê, ó Vai dar meu Você me chama pra morrar Mas quando tudo é dor eu te pego Oh, oh, oh Você me chama de ser que tá querendo Mas que não tô vendo, não quero me complicar Você é meu pé, eu te amo, eu te amo Eu já sei no que vai dar Você é bom, eu te amo É gostar de apurador, é chato e xinidão Eu tenho medo que um dia Aconteceu com a sua pedeira cabeça e pega você Oh, oh, oh Vai dar meu Vai dar meu Você me chama pra morrar Mas quando tudo é dor eu te pego Oh, oh, oh Vai dar meu Vai dar meu Você me chama pra morrar Mas quando tudo é dor eu te pego Oh, oh, oh Chama Isso é dedinho ouveia Papai chegou Vai aberto e bora olha só Maria Gouveia, Maria Gouveia Ai, ai, ai A copalda de noveia Noveia Gravações E ai, o doce tá colando Já sabia o que o diabo é de roboçó? Alô, Roberto Motos Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado gostou sim O pinicado, pinicado, pinicado Todo mundo fazendo o pinicado do rei Olha 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 o pinicato do rei Olha o pinicato do rei Todo mundo batendo o pinicato do rei Olha o pinicato do rei Olha o pinicato do rei Todo mundo batendo o pinicato do rei Ainda hoje tem Lucas Paizinho Vem e voltou, vem e voltou, vem e voltou E tá no meio do salão Vem e voltou, vem e voltou, vem e voltou E ninguém segura mais Vem e voltou, vem e voltou, vem e voltou Vem e voltou, vem e voltou Vem e voltou, vem e voltou Vem e voltou, ninguém segura mais Olha o pinicato do rei 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 Todo mundo batendo o pinicato do rei Olha a galinha ainda Arrasa o lábis pra gelar Olha o seu Milton Olha o seu Milton Tá forte disso Milton Tá já feliz Lá vem sucesso Vem e voltou 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 Estou de love, love com você Eu amo, eu quero amar você Estou de love, love com você Eu amo, eu quero amar você Chama! Lucas Paizinho Moral Estou de love, love com você Eu amo, eu quero amar você Estou de love, love com você Eu amo, eu quero amar você Quente não namora mas estou te amando Ponte na escola, parei pra te ver Eu derrubo de olho, pepo de parede Aí na minha rede eu quero amar você Quente não namora mas estou te amando Quente na escola, parei pra te ver Quando derrubo de olho, pepo de parede Aí na minha rede eu quero amar você Estou de love, love com você Meu amor, eu quero amar você Como é que é? Estou de love, love Meu amor, eu quero amar você Chama! Arrebessa minha vida, o rei tá com paz Meu amigo Cléber do Apuro também tá comigo aí no forró Maragosta, irmão! Quem gostou? Quem gostou? Atenção! A partir de agora lá vai Atenção! Gente! Quando eu falar assim, ó Gostei, bate palma A inveja mata! A copalda de noveia Em nome de Raffarino Calça A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuidado a sua vida, que tá minha sem cuidar Senão você se apoga mesmo sabendo nadar A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuidado a sua vida, que tá minha sem cuidar Senão você se apoga mesmo sabendo nadar Tira o olho gordo pra minha namorada Do meu CD, da minha casa e meu carrão Não sabe compor, pode cantar minha mesmo Mas do original, do nome gravador Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Vai mais zoar que é turbina de avião Eu calado devagarinho, vou estourando Tô pouco me deixando pra sua decoração A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuidado a sua vida, que tá minha sem cuidar Senão você se apoga mesmo sabendo nadar A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuidado a sua vida, que tá minha sem cuidar Senão você se apoga mesmo sabendo nadar Essa é do Tiago Rocha A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuidado a sua vida, que tá minha sem cuidar Senão você se apoga mesmo sabendo nadar A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuidado a sua vida, que tá minha sem cuidar Senão você se apoga mesmo sabendo nadar Na minha namorada Do meu CD, da minha casa e meu carrão Não sabe compor, pode cantar minha mesmo Mas do original, do nome gravador Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Vai mais zoada, que é turbina de avião Eu cala de devagar e vou estourando Um pouco mirixão, tá zoando é coração A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuidado a sua vida, que tá minha sem cuidar Senão você se apoga mesmo sabendo nadar A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Tome cuidado pra não se contaminar Cuidado a sua vida, que tá minha sem cuidar Senão você se apoga mesmo sabendo nadar Tome cuidado pra não se não tinham citado nadar Tome cuidado pra não se não tiver Tome cuidado pra não se SSSSSSSSSSSSSSSSS的 Eu tava na balada com meu amigo Dudu Passou a novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu amigo Dudu Passou a novinha e ela piscou pra mim Ele olhou pra mim e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Mamãe que é mamãe, eu amei pra lhe perder Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu amei pra lhe perder Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Eu tava na balada com meu amigo Tutu Passou a novinha e ela pisou pra mim Contuou pra mim e ainda tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu amigo Tutu Passou a novinha e ela pisou pra mim Contuou pra mim e ainda tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Mamãe que é mamãe, eu mamei banho no espelho Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei banho no espelho Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei banho no espelho Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Ai, 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 ai Tiago Robson Marça, amigo Marça, amigo, diva, coadinho, coadinho, coadinho Ao vivo Pega o meu carro A galera eu tenho tudo ressuscitado A cada um soprando Aqui a gente bota pra valer Bota pra valer A casa visitando O camisão meu tempo tá com foco Hoje é de sapego Whisky, Red Bull e muito cheio Ô, 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 ô Aviso que a mulher na city papai chegou Ô, ô, ô Bora, bora beber Vamos fazer amor Ô, ô, ô Aviso a mulher na city papai chegou Ô, ô, ô Bora, bora beber Vamos fazer amor C.R. Iluminação Para o Valdeci Para a Red CD C.R. Tengo o meu carro Roda o aroteio do retrasado A gata tocando Aqui a gente bota pra valer Bota pra valer A gata me ligando O zap zap Hora não é de correr O gente tá pego Whisky, Red Bull E muito gelo Oh, oh, oh Avisa a mulher Até que papai chegou Oh, oh, oh Bora, bora, bebê Vamos fazer amor Oh, oh, oh Avisa a mulher Até que papai chegou Oh, oh, oh Bora, bora, bebê Vamos fazer amor Vai de som Regi C.R. Pegando todo o som Caralho do sacanão Jorginho Pecino Vem cá, vem cá Chama Ai, vaqueira Vai do meu Brasil Vai comprar o dedinho Veia Pro vaqueiro tá bom Pro vaqueiro é bom demais É do cavalo e dinheiro E mulher correndo atrás Pro vaqueiro tá bom Pro vaqueiro é bom demais Pro cavalo e dinheiro E mulher correndo atrás Pro vaqueiro tá bom Pro vaqueiro é bom demais É do cavalo e dinheiro E mulher correndo atrás Pro vaqueiro tá bom Pro vaqueiro é bom demais É do cavalo e dinheiro E mulher correndo atrás Respeito o vaqueiro Capiado e vaquejado Coelho não tem retorno Quando só tá boiado O rastro, o caminhão Com isso que tem Vendo a gelada O sucesso tá garantido É placa Olhar na cama E boi na faca Pro vaqueiro tá bom Pro vaqueiro é bom demais Pro vaqueiro tá bom Pro vaqueiro é bom demais Pro vaqueiro tá bom Pro vaqueiro é bom demais Pro vaqueiro tá bom Pro vaqueiro é bom demais É do cavalo e dinheiro E mulher correndo atrás Pro vaqueiro tá bom Pro vaqueiro é bom demais Pro vaqueiro é bom demais Pro cavalo e dinheiro E mulher correndo atrás Chama! Caralho! 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 Pro vaqueiro tá bom, pro vaqueiro é bom demais É do cavalo e dinheiro e mulher correndo atrás Pro vaqueiro tá bom, pro vaqueiro é bom demais É do cavalo e dinheiro e mulher correndo atrás Ele perdi o vaqueiro, campeão de vaquejada Por ele não tem retorno como só pra boiada Corrasta no combião, whisky, cerveja, gelava O cucesso tá garantido é praça Mulher na cama e boi na socha Pro vaqueiro tá bom, pro vaqueiro é bom demais É do cavalo e dinheiro e mulher correndo atrás Pro vaqueiro tá bom, pro vaqueiro é bom demais É do cavalo e dinheiro e mulher correndo atrás Chama-me a boda Alô, Pitbull Alô, Pitbull É 20% É o Dalton Lá vem mais um Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é derrubar o bolichão, namorar gascadiei Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro é derrubar o bolichão, namorar gascadiei Que tem vaquejada, a galera me convida, eu dou partida derrubando o bolichão Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro É derrubar o bolo do chão, na hora a gascadinha Eu disse vida de vaqueiro, vida de vaqueiro É derrubar o bolo do chão, na hora a gascadinha Chama! Daqui a pouco tem mel, com os caraibas comigo Chama! A Copada de Correia Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro É derrubar o bolo do chão, na hora a gascadinha Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro É derrubar o bolo do chão, na hora a gascadinha Eu disse vida de vaqueiro, vida de vaqueiro É derrubar o bolo do chão, na hora a gascadinha Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro Se tem vaquejada, a galera me convida Da minha partida, deve o corpo pôr no chão A mulherada tá aqui, bachada grita Toda animada, tem camisa e dentro da mão Como eu não souber se é depois da senha fechada De madrugada, o branco pro meu caminhão Como eu não souber se é depois da senha fechada De madrugada, o branco pro meu caminhão Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro É derrubar o bolo do chão, a morar gastar dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro É derrubar o bolo do chão, a morar gastar dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro É derrubar o bolo do chão, a morar gastar dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro É derrubar o bolo do chão, a morar gastar dinheiro E cedo é devolver Papai chegou! É a iluminação, é a tradição. Obrigado. Vai o rei do chão. Eu sei que o meu espadinho tá ficando comigo. Com essa situação imensa, meu irmão. Você parece que ele é maravilhoso. Tamo junto. Vai no mestre, vai de governo. Bora cantar. Sei, cai, tem que ainda mora um pedacinho de mim. O grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento. Não é coisa de comendo, raiva passageira. Vale, agra e paz, feito brincadeira. O amor nem chama e não vai se apagar. Sei que errei, estou aqui pra te pedir perda. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pega no fogo. E se saber direito a hora eu tenho o que fazer. Não me corta outra bala só pra te dizer. Mas se eu fosse você, eu voltava. Bora, tá de novo. Que nenhuma coisa fique certa, amor. A boca vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. Que nenhuma coisa fique certa, amor. A boca vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. A hora que você chegar. E se é Lucas Pai Rir. O rei do chate do meu Brasil. O rei do chate do meu Brasil. O rei do chate do meu Brasil. Que nenhuma coisa fique aberta. Ah, dê novo. Sei que errei, estou aqui pra te pedir perda. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pega no fogo. E se saber direito a hora eu tenho o que fazer. Eu não me corto uma palavra só pra te dizer. Mas se eu fosse você, amor. Eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor A porta vai dar sempre a merda, amor O meu olhar vai dar uma brecha, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai dar sempre a perda, amor O meu olhar vai dar uma perda, amor Na hora que você chegar Lucas vai vir O nome dele é 10 de louver Obrigado por participar do meu DVD pra ir, meu irmão Em nome de raparino calçado Raparino calçado para regi Quem gostou? É o Tom Saraiva, participando do meu CD e DVD Prime, vamos embora, meu irmão Fora, Dandigo Venha! Respeita o gordinho, respeita o gordinho A mulherada gosta de dinheiro e de gordinho Respeita o gordinho, respeita o gordinho A mulherada gosta de dinheiro e de gordinho O rei do chate do Brasil, Dandigo Venha! Copa! Lá copa, Dandigo Venha! Eu sou gordinho, mas tô amando uma semana inteira Não é preciso de academia É de dieta e correr na esteira Se liga, boizinho Não tire onda que o gordinho é caro Só dá rolé de Lamborghini top E borrachinha só vai de camaro E aí? Enquanto tu vai malhando, se acabando na maronda O gordinho tá só de boa, curtindo, tirando onda Enquanto tu vai malhando, se acabando na maronda O gordinho tá só de boa, curtindo, tirando onda E adianta ser tanquinho, se arado e bem dovinho Mas quando tá na balada, o patrão é o gordinho E adianta ser tanquinho, se arado e bem dovinho Mas quando tá na balada, o patrão é o gordinho Respeita o gordinho, respeita o gordinho A mulherada gosta de dinheiro e de gordinho Respeita o gordinho, respeita o gordinho A mulherada gosta de dinheiro e de gordinho Respeita o gordinho, respeita o gordinho A mulherada gosta de dinheiro e de gordinho Respeito um gordinho, respeito um gordinho A mulherada gosta de dinheiro e de gordinho Eita, isso é Dendi Gouveia, o rei do chave do Brasil Melton Saraiva Eu sou do Rio, mas tô amando a semana inteira Não é bem filho de academia, nem de dieta e correr na esteira Se liga, boizinho, não tire onda que o gordinho é caro Só dá rolê de lão, foguinho e top E borrachinha só vai de camaro E quando tu vai malhando, se acabando na maromba O gordinho tá só de boa, curtindo, tirando onda E quando tu vai malhando, se acabando na maromba O gordinho tá só de boa, curtindo, tirando onda E adianta ser toquinho, cara de berdovinho Mas quando tá na balada, o patrão é o gordinho E adianta ser toquinho, cara de berdovinho Mas quando tá na balada, o patrão é o gordinho Respeito um gordinho, respeito um gordinho A mulherada gosta de dinheiro e de gordinho Respeito o gordinho, respeito o gordinho A mulherada gosta de dinheiro e de gordinho Respeito o gordinho, respeito o gordinho A mulherada gosta de dinheiro e de gordinho Respeito o gordinho, respeito o gordinho A mulherada gosta de dinheiro e de gordinho Eita, meu senhor Obrigado, meu querido Tô contigo, meu irmão Eita, respeita o Danilo Rea, respeita o Gordinho, respeita o Gordinho Fala gente, Clayton Gavião participando do meu CD e DVD Prime Vamos cantar aqui música que o Brasil conhece E chama o Rei do Baralho, vamos lá Clayton Eu fui o Rei do Baralho, homem de mal intenção Jogar carne e beber cana, era minha encenação Quando eu sentava no jogo, sentava de reja fora Com cinco revolvers, bicho, com muita barra e o bacão Já me vi uma cachaça misturada com limão Jogava o chapéu com os olhos e misturava o carvão Roubava uma parte e duas, botava outra no chão Jogava outra no bolso pra você Um parceiro outro dia, já me chamava atenção E bravo eu virava a mesa, me chamava de ladrão Outro, outro mais perto, gritava, termine com a discussão Ter que o jogo de novo, vergonha eu virava a mesa, não Quando a mãe se unia, não me restava com o chão Fregava em casa com os pontos, já tava outra explosão A mulher pedindo roupa, e filhos pedindo pão E eu tomia pra dar, que maldita, não me restava com o chão Um dia minha filha me agarrou pela mão Papai, você me acompanha, para uma apresentação E me levou na igreja, onde reina devoção Me apresentou barbado, e me fez a profissão Depois de muitos conselhos, eu chorava de emoção Tomei a onça da grata, minha santa comunhão Daquele dia pra cá, veio o meu do coração Nunca mais joguei baralho, me livrei da tentação Pouca mais joguei baralho, me livrei da tentação Obrigado do avião A dona de governo, o rei do short do Brasil Salve de Pouca, gente! Olha, não toma não Ele não toma não Não toma não Ele não toma não Não toma não Ele não toma não Ele não toma não Ele não toma não Ai, ai, ai Noronha gravações E Jarbas Lá em Rufessor Ah, o pau Delinho ou Rê Erre iluminação Oh, Lapa de Loura Olha o corpinho que ela tem Quando ela desce até embaixo Ai, o rei não aguenta subir mais Olha o corpinho que ela tem Quando ela desce até embaixo Ai, o rei não aguenta subir mais Oh, Lapa de Loura, Lapa de Loura boa Lapa de Loura, Lapa de Loura boa Lapa de Loura, Lapa de Loura boa Tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Lapa de Loura, Lapa de Loura boa Lapa de Loura, Lapa de Loura boa Lapa de Loura, Lapa de Loura boa Tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Olá, Lapa de Loura coxada Ai, papai É sucesso, é devido, rei Carro na filmagem Olha, não toma não, ele não toma não, só toma não Ele não toma não, só toma não, ele não toma não Ele não toma não, se tenta tomar, agora vai arrumar Não toma não, ele não toma não, só toma não Ele não toma não, só toma não, ele não toma não, se tenta tomar, agora vai arrumar Não toma não, só toma não, ele não toma não, se tenta tomar, agora vai arrumar Não toma não, só toma não, só toma não Ai, ai, ai Manificadora, peri Bola, batista Regis, CD Oh, Lapa de Loura, Lapa de Loura boa, 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 Lapa de Loura Arrepiado, arrepiado, tô de outro lado Olha o corpinho que ela tem Olha o recolado que ela faz Quando ela desce vem e para O velho não aguenta subir mais Olha o corpinho que ela tem Olha o recolado que ela faz Quando ela desce vem e para O velho não aguenta subir mais Oh, Lapa de Loura, Lapa de Loura boa Lapa de Loura, olha Lapa de Loura boa Lapa de Loura, Lapa de Loura boa Tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Lapa de Loura, Lapa de Loura boa Lapa de Loura, olha Lapa de Loura boa Lapa de Loura, olha Lapa de Loura boa Tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Ei, sucesso! Arrebenta o Chiquinho Maradona Arrasou mais de uma jama Dandocezinho do Milton Arrebenta o Chiquinho Maradona Amei mais do Céssio Novo aí Só vim aqui amigo de balada, pra mim não falta nada Aqui não falta nada, tô cercado de mulher, tô super sancelada A vida que eu tinha tá melhor que lá em casa Mais um ano que é só, ao PTC só que eu vou comemorar Agora que eu fiquei solteiro assim, assado com o dedo eu jamais vou voltar Ela me deixou ao léu, sem lugar para morar Só esqueceu que eu sou amigo do Doutor do Barra Ela me deixou ao léu, sem lugar para morar Só esqueceu que eu sou amigo do Doutor do Barra Fora Chico, cobra d'água, estou! Vai a compaio de Doutor Zé, aqui a noite de verde Oh, pivota com a copinha e amigo de balada, pra mim não falta nada Aqui não falta nada, tô cercado de mulher, tô super sancelada A vida que eu tinha tá melhor que lá em casa Mais um ano que é só, ao PTC só que eu vou comemorar Agora que eu fiquei solteiro assim, assado com o dedo eu jamais vou voltar Ela me deixou ao léu, sem lugar para morar Só esqueceu que eu sou amigo do Doutor do Barra Ela me deixou ao léu, sem lugar para morar Só esqueceu que eu sou amigo do Doutor do Barra Ela me deixou ao léu, sem lugar para morar Só esqueceu que eu sou amigo do Doutor do Barra Lá vem mais um sucesso novo É o posto mil Alô, Paulo Ê! Buriti, Buriti Para Galvão Galvão é barra que o vip O maqueiro vem apaixonado O maqueiro vem apaixonado O maqueiro velho apaixonado Que não escolhe mulher Pra montar no seu cavalo É o maqueiro velho apaixonado O maqueiro velho apaixonado O maqueiro velho apaixonado Que não escolhe mulher Pra montar no seu cavalo Se tem mulher Pode vir que eu tô pegando Tem pôr na pista Eu vou logo derrubando Tem caixada Tem pôr logo vermelho Não tô nem aí pra nada Desse jeito eu vou viver Se tem mulher Pode vir que eu tô pegando Foi na pista Eu vou logo derrubando Tem caixada Eu vou logo derrubando Não tô nem aí pra nada Desse jeito eu vou viver O maqueiro velho apaixonado O maqueiro velho apaixonado O maqueiro velho apaixonado Que não escolhe mulher Que não escolhe mulher Pra montar no seu cavalo É o maqueiro velho apaixonado O maqueiro velho apaixonado Que não escolhe mulher Pra montar no seu cavalo O maqueiro velho apaixonado O maqueiro velho apaixonado O maqueiro velho apaixonado Que não escolhe mulher Pra montar no seu cavalo Se tem mulher Pode vir que eu tô pegando Tem pôr na pista Eu vou logo derrubando Se tem caixada Eu vou logo derrubando Não tô nem aí pra nada Desse jeito eu vou viver Tem mulher Pode vir que eu tô pegando Tem pôr na pista Eu vou logo derrubando Se tem caixada Eu vou logo derrubando Não tô nem aí pra nada Desse jeito eu vou viver O maqueiro velho apaixonado O maqueiro velho apaixonado O maqueiro velho apaixonado Que não escolhe mulher Pra montar no seu cavalo O maqueiro velho apaixonado O maqueiro velho apaixonado O maqueiro velho apaixonado Que não escolhe mulher Pra montar no seu cavalo Ai, 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 ai BR, iluminação Alô, jordi, vamo, lô, liga assim, federal É barracinho, vim, vim Olha a próxima linda do Piraguí Quem gostou, quem gostou Chama-me a banda Arco alto é de gorrinha Ola, 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 ola Quem não sabe dançar direito pula Ola, 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 ola Quem não sabe dançar direito pula Essa dança veio, dois tazinhos queimam Um senho que vem, da terra do sangue Onde o sol é quente, brilha toda manhã E no claro da lua O povo no meio da rua Pula, 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 pula Quem não sabe dançar direito Pula, 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 pula Quem não sabe dançar direito Pula, 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 pula Quem não sabe dançar direito Pula, 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 pula Quem não sabe dançar direito Pula Acopal, dedinho feio Ula, 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 ula Quem não sabe dançar direito, ula Ula, 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 ula Quem não sabe dançar direito, ula Ola, 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 ola Quem não sabe dançar direito, ula Quem não sabe dançar direito, pula A dança chegou no Brasil com mais de mil Pra todo o Ceará e todo o mundo aplaudiu Quem não sabe dançar, não se preocupe com nada É só cair no forró Tipo lá no meio da moçada Pula, 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 pula Quem não sabe dançar direito, pula, 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 pula Quem não sabe dançar direito, pula, pula Quem não sabe dançar direito, pula, 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 pula Quem não sabe dançar direito, pula, pula, pula A copalta de governo Pula, rege, raparilo Lachitão Ula, 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 pula Quem não sabe dançar direito, pula, 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 pula O corpo no meio da bola Pula, 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 pula Quem não sabe dançar direito pula Pula, 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 pula Quem não sabe dançar direito pula Pula, pula, pula Quem não sabe dançar direito pula Pula, 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 pula Quem não sabe dançar direito pula Pula, 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 pula Quem não sabe dançar direito pula Pula, 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 pula Quem não sabe dançar direito pula Pula, 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 pula Quem não sabe dançar direito pula Pula, 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 pula Quem não sabe dançar direito, pula A dança chegou no Brasil com um inimigo Todo o Ceará e todo o mundo aplaudiu Quem não sabe dançar, não se preocupe com nada Só caindo o forró E pula no meio da bolsana Pula, 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 pula Quem não sabe dançar direito, pula Pula, 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 pula Quem não sabe dançar direito, pula Pula, 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 pula Quem não sabe dançar direito, pula Pula, 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 pula Quem não sabe dançar direito, pula Ai, ai, ai Chama na guitarrinha Ai, Marri Ai, ula, ula A dança do ula, 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 ula Gostei Obrigado, gente Obrigado, meu Brasil E seta de goleira em nome de raparino Calçado Na palma da mão Chama 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 Valeu, Regis Raparino Diabo Rocha Graça e Boa Alô, Marri Bora, Roberto Bora, Sejão Bora, Chicão Ai, ai, ai Olha o Sebrick A copal da dica Venha Vai voando ai Vou Immediately Para mais Seguindo 就可以 Vai 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 V browse Obrigado.